Márcia, você está dando um curso, qual que é a ideia geral desse curso? Eu estou convidando os participantes a se inscreverem, a aderirem ao meu estúdio de criação do conto e da crônica. A ideia geral que eu costumo dar é, eu aplico o meu método de ensino que eu desenvolvi desde os anos 90, que eu trabalho com as estruturas narrativas de base, que é a descrição, a narração, a dissertação e o diálogo. Como que é isso? Parece uma cebola, é isso? É, não, como é que se diz, o procedimento é todo de laboratório, é descascar o texto como se ele fosse uma cebola. Então eu vou dando os exercícios aos alunos, são progressivos. Primeiro a descrição, depois a narração, depois a dissertação e por último já é o diálogo que é a estrutura de ação. Então, aplicando isso, pode-se aplicar isso a qualquer tipo de estrutura de formato literário. Nesse caso, desse curso que vai começar já 24, eu vou trabalhar a crônica e o conto. E também vou introduzir um pouco de parte teórica, que eu acho que é importante para o participante entender por que ele gosta de certos autores e por que ele não lhes gosta. O que faz um escritor, o que mostra a excelência dele, que são exatamente os fenômenos estéticos da linguagem. Agora, você acha que isso serve só para quem quer fazer ficção? Não. Não, eu acho que serve, esse meu curso serve para todo tipo de interessado. Quem precisa da escrita, de uma maneira geral, pensar por escrito, e isso a gente está usando cada vez mais, eu acho que ele se adapta a todo tipo de pessoa. É uma escrita criativa, mas na verdade é os fundamentos da escrita, ele aprende a pensar. Agora, o que isso tem a ver com o seu jeito de escrever, pela Márcia Dens ser escritora? Tem tudo. Porque o escritor, ele pensa em bloco, né? Então, e faz parte do meu estudo também de doutorado, porque eu aprendi, eu sou uma escritora muito técnica, eu aprendi a dissecar tudo que eu escrevia. E a partir daí, eu acho que eu desenvolvi essa veia pedagógica. Tá certo. E você também vai dar consultoria para os participantes, se você estiver em um projeto pessoal? Ah, sim. Nesse, eu vou começar a implantar a consultoria para projetos individuais. Quem estiver escrevendo tese ou mesmo livro, e tiver esse exemplo de dificuldade, com o texto final, eu vou para o participante prestar essa consultoria para projetos pessoais durante o período do curso, além do próprio curso. Isso é um plus que eu estou oferecendo. Agora, por que você chama de estúdio e não de oficina? Porque o estúdio revela a oficina com certo. Obrigado.